E fala galera, beleza? É Raptor Game trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje mano, eu vim trazer mais uma vez, mais um episódio, terceiro episódio de Em Busca da i30Full. Pra quem não sabe como é essa série, eu vou trazer um rápido resumo pra vocês. Eu tinha uma i30 com a versão raica, tá passando uma foto dela na tela, eu tinha ela, só que infelizmente os dois desenvolvedores do jogo falaram que iam estar banidos as pessoas que estariam usando o raica nesse jogo que é o famoso FR Legend. Então aí eu resolvi lançar essa série top demais aí pra vocês, que em Busca da i30Full eu vou deixar a i30 daquele jeito que vocês viram na foto, beleza? E hoje eu vim comprar o motor 1JZ, beleza? É porque tipo assim fica mais fácil como eu consegui minha pontuação, entendeu? Eu tava pensando em lançar as bolas aqui, só que tipo, é melhor o motor porque o motor eu consigo mais potência, tá? Entendeu? É, eu vou, pra quem não sabe qual é o motor 1J, 1J é esse motor aqui ó, cadê? Esse aqui ó, é o motor 1JZ vem com 273 cavalos e lançando um turbão nele, quem sabe no próximo episódio? Não sei, não sei de nada. Lança aí no próximo episódio aquele turbão massa. Então, eu tô com 19 mil, pro vídeo não ficar tão chato assim, tipo, só comprando motor. Eu vou fazer algumas voltinhas pra vocês pra eu estar completando o dinheiro aí pra eu estar comprando esse motor super mega top demais. Vamos tá entrando aqui numa pista agora, do Spark Route C. Vamos tá entrando aqui agora. Entrei não, velho, já não entrei, vamos... Só curtir a pista aí, beleza? Eita. E comenta aí nos comentários o que você quer que eu faça no próximo episódio. Você quer que eu compre uma turbina, quer que eu compre os body kits pra... Pra efetiva ficar bonita, mano. Porque logo, logo, eu acho que eu vou estar finalizando porque... Tá sendo muito alto, mano. Já tô no motor, já 1J, velho. Ó, cansei o drift legal. Nessa parede aqui que eu não sou muito bom, mano. Eu não passo perto porque eu sei que eu vou errar. Mas é melhor economizar dinheiro pra mim tá comprando uma... Aquele motor 1J, beleza? Eu vou comprar os body kits a um pouco, aos poucos. A turbina não é tão cara, é uns 5 mil, mas pra deixar esse motor full, que é tipo... O motor mais top, top de todos. Então, eu acho que eu saio um pouquinho da pista. Ele custa caro, entendeu? Mande, comenta aí nos comentários um carro também que eu posso fazer numa série. Outros carros, tipo... Um cara que pediu 350Z. Quem sabe, vocês querem 350Z? Comenta nos comentários aí. Se vocês querem que eu faça tipo uma série de 350Z. Tá saindo um pouquinho da pista. Em busca de 350Z do Veloz e Furiosa, já pensou? Vai ser massa, né? Fui bom, mano. Eu tô aprendendo muito. É tipo, começando assim no zero. A andar na porta. Porque eu era meio ruim. Era meio não, sou ruim. Mas a gente aprende aí com o tempo, beleza? Vamos ver, ganhar eu acho que 800 nessa volta. 840Z, né? Mas vamos continuar aqui. Quando eu faço... Se eu fazer 200 pontos nessa pista, eu ganho... 1200Z, eu tava vendo nos negócios da pista. Mas por enquanto a gente não é tão boa nesse nível. Mano, esse jogo é muito top, mano. Top demais. E também, mano, eu tô afim de trazer outros jogos. Comenta outros jogos aí que eu tô trazendo ultimamente. Se eu tô trazendo FR. Comenta nos comentários outros jogos que vocês querem. Eita, 112 centímetros. Comenta nos comentários jogos novos. Eu não vou trazer só FR, né? Você já pode estar trazendo... Uma série de vida real daqueles jogos que tem... De vida real pra Android, né? Beleza? E o canal bateu aí 600 inscritos, que é que eu tô trazendo demais. Não sei nem se já vai ter 600 inscritos aí, quando eu postar esse vídeo. Mas eu quero agradecer demais a vocês. Já lancei o especial sábado, né? Mano, eu vou falar um segredo pra vocês. Use sempre o freio de pé. Tipo, na aproximação assim, você usa sempre o freio de pé. Nunca use o freio de mão, porque o freio de mão ele para a roda. Você conseguiu uma aproximação boa. Eita, eita, controla. Controla, controla. Aí, boa. Controlei, bacana. Top demais. Vamos fazer mais uma voltinha pro vídeo não ficar tão curto, né, mano? Ou já comprou... Nossa, quase eu fiz 200, mano. Acho que eu vou ganhar uns 240. Vou fazer só uma voltinha e vamos comprar o nosso Super Mega Blast que motor 2DZ... Não, é 1DZ. Eu acho que é assim. Que é tipo 1JZ. É 1DZ. Não sei nem o que eu tô falando, velho. Mas eu sei que fala tipo o 2J em inglês, que é 2DZ. Mas esse motor é top demais, mano. Esse motor 1J. Eita, acho que eu fechei muito a curva. Derrubei até o cone ali. Mas tá tranquilo. Nós não perdemos o nosso Super Mega pontos. Que não pode perder. Ó, foi um pouquinho mais perto. 84. Tem horas que tipo eu faço na cagada. Só para ele ir no zero, velho. Mas tá tranquilo. 100 pontos. Vamos agora jogar atrás. Mano, eu tô pensando em lançar uma série tipo em busca dos carros do Velozes e Furiosos. Que é tipo... Eu consegui... Porque eu tinha a coleção toda do Velozes e Furiosos. Quase todas, quer dizer. Mas eu tinha plotagens que eu não podia dar. Porque são plotagens raras. Entendeu? Eita, tem uma tocadinha aqui na traseira do cara. É... Aí quem sabe eu posso estar trazendo uma plotagem de Velozes... Plotagem não. Tipo... Como é que se fala? Uma série de Velozes e Furiosos. Nossa, mano. Por pouco eu quase enterei. Se eu conseguir mais uns pontinhos. Eu enterava 200 nessa pista. Mas tá de boa. Vamos aqui. Tá entrando aqui no... Na nossa garagem novamente. Vamos tá lançando aquele motor 1J. Que é o 1DZ. Nossa, mano. 20 e quanto. Lancei o motor 1J na nossa Super Mega E30. Top de margem. Já vamos lançar aqui um... Upgrade. Os pistões. Vamos ver o que dá pra ajeitar aqui. Que eu não sei se dá um cara assim. Tá ligado? Vamos lançar aqui um pistãozão. Já ficamos pobres. Já de novo. 262. Vamos ver se deu diferença agora. Bora ver se a gente ficou bom agora. Vamos aqui jogar... Será que eu jogo no Pro? Pro ainda não, né? Vamos ver no próximo episódio que eu lanço aí uma Turbini, né? Já pensou? Fazer o... Malado demais. Vamos aqui. Mano, o que vocês estão achando da sério, mano? Comenta aí. Já tá avançando, mano. Nosso carro já tá com o motor 1J. Nossa, dá muita diferença, mano. É bom quando a gente começa assim do zero. É porque a gente vai se acostumando com o motor. Porque quando a gente tá com a hackeada. A gente já pega o motor logo full. E como o carro é forte. A gente não tem, tipo, o costume. Aí já sai errando tudo. Passa direto na curva, entendeu? Tem que aprender, tipo, aos poucos. Eu gostei muito desse... Desse... Desse tipo de série que eu trouxe. Que eu tô aprendendo muita coisa, mano. 108 pontos. Vamos agora como... Como é que fala? Lead. Acho que é assim. Olha só. Nossa, tem até uma... Eita, o cara bateu em mim, mano. Tirou ponto mil. Beleza. Agora dá pra ter uma aproximação boa do... Do... Do GT86. Porque o GT86 mesmo, ele jogando no... No... No mais fácil. Ele é forte, o GT86. Ah, agora a gente tá com o J, né? Um Jotinha. Acelerando demais aqui, ó. Nossa senhora. Puxa. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Nossa, eu tava fazendo drift e eu freiei, mano. Ah, não, mano. Nossa senhora. Ah, mano. Tá arrumando bom, velho. Ah, não, mano. Não, vou até de novo agora. Ah, mano. Tá arrumando feliz, velho. Aí, vamos continuar, mano. Só águas passadas agora. Isso que eu falo, mano. A gente... Quando o motor é muito forte, ele tem que ter costume. Porque naquele motor, eu quase não... Não freava o freio do pé que eu uso, né? Tipo, porque ele é tão fraco aí. Se eu soltasse o freio do pé, o carro parava. É tipo... Nesse aqui, não. A gente tem que dar uma soltada na hora de fazer o drifting. Se porque muita gente acha que é difícil jogar na seta. Mano, eu acho tranquilo. Acho muito mais fácil. Beleza. Fiz o começo da transição ali certinho, né? Ó, eu passei mais perto, né? 25 centímetros. Beleza, aí, ó. Acho que consegui uns 100 pontos. 102. Vamos mais uma vez aqui. O vídeo, acho que já deve estar bem longo. Mas assiste até o final. Porque o vídeo é muito... Muito top, ó. Eu dei uma freada. O cara já deu uma avançada na frente. Consegui um ângulo legal. Eita, aí. Tento quase bati. Tá tranquilo. Continua. Continua no ângulo. Continua no ângulo. Abri muito. Eu sempre abro muito, mano. Às vezes eu faço a curva muito fechada. Às vezes eu abro muito. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eita, eita. Acho que eu quase bati na traseira do cara. Ah, mano. Mano, o que que eu fiz, velho? Eu parei de acelerar do nada. Do nada. Vamos ver aqui, ó. Ganhei, né? Que nós... Nós joga bem, tá ligado? Vamos aqui. Só mais uma... Um bate aqui nessa pista na... Na... Eu vou até no pro pra ver se eu consigo. Vou só uma... Só a última volta pra não estar finalizando o vídeo. Tô muito feliz. Comprei o motor nosso Super J. Comentei aqui que você quer no próximo episódio. Bora, kitzinho. Eu já lanço uma turbininha aí no nosso... Ah, vou de novo. Porque isso foi muito vergonhoso. Eu já lanço uma turbininha aí, será? Pensou? Não. Deixar o nosso... O nosso carro aí com... Beleza? Perdi. Ah, mano. Tá de boa. Eu joguei o carro muito tarde, mano. Tava conversando e acabei... Distraindo, né? Muita gente fala que eu jogo bem, mano. Eu não acho que eu jogo bem, velho. Eu acho que eu jogo mais ou menos. Vamos acelerar aqui com o nosso motor JZ. Agora eu já consigo acompanhar o Pro. Mas meu motor... Tipo, o cara tava terminando a pista e ainda tava aqui atrás. Ah, agora eu já consigo fazer uma... Mas quando que eu ia conseguir fazer essa quantidade de ponto? Na... Acho que eu perdi essa volta. Por causa daquele erro no começo. É... Mas quando que eu consegui fazer essa quantidade de pontos? Então, mano. Esse aí foi o vídeo. É, peraí. Peraí. Que eu já finalizei o vídeo. Só fazer uma coisa aqui pra ficar legal, né? Já o capô, né? Pra... Pra nós tá mostrando o nosso motor J. Então, mano. Esse aí foi o vídeo. Comprei o motor J. Lembrando que o meu Instagram vai tá aí na descrição do canal. É... Tá aparecendo aí na tela também. É... Pedro Gamer... Pedro... Pedro... Pedro Game... Pedro.Gamer.fr É... O grupo do WhatsApp vai ter na descrição do meu... Meu Discord também, quem quiser tá entrando lá. É... Eu quero mandar um salve também pra... Pra Carol, que ela... Ela, tipo, organizou o nosso... Nosso Discord, mano. Ficou muito top. Que eu gostei demais dela. Pra ter organizado o nosso Discord. É... Então, mano. Eu acho que é só isso mesmo que eu teria pra falar pra vocês. Esse aí foi o vídeo. Comprei o nosso motor J. E comenta aí também o que vocês querem que... Eu traga pra... Tipo, pra... Pra... Vocês querem que eu traga uma turbina? Ou... Como é que fala? Ou... Um body kit. Comenta aí então agora. Então, mano. Esse aí foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. E se inscreva no canal se for inscrito. Falou. Nois. E fuus. E aí